Estamos de volta com Troca de Passos, estou aqui com o Marcelo Raed, com o Alex Meschini, já passamos por três jogos aí, né, no nosso primeiro bloco, agora é hora de falar de um confronto que deixou a disputa do título entre, oficialmente, entre Botafogo e Palmeiras. Aliás, eu também tenho os números do espião estatístico sobre isso. Temos 77,16% de chance para o Botafogo, 22,84% para o Palmeiras. Palmeiras precisa tirar os três pontos de vantagem que tem, né? Essa conta é mais fácil para nós aqui, que não somos espiões estatísticos, né? Não temos essa sofisticação, então é uma conta mais fácil de fazer. Em duas rodadas, o Palmeiras precisa fazer três pontos a mais, porque aí vai passar o Botafogo em número de vitórias, já que o confronto direto ainda não é o critério de desempate, né? O Inter hoje saiu dessa disputa ao perder para o Flamengo no Maracanã e perdeu também uma invencibilidade longa. Quinze jogos, né? É. Quinze jogos e onze vitórias, né? E jogando super bem, né? Hoje foi um jogo, assim, se for pegar para dividir bem, né? O primeiro tempo o Inter teve muito mais, total dificuldade, né? O Flamengo numa volupe, assim, de volume, de atacar, de velocidade com a bola e o nível de eficiência para fazer 3x0 e ainda errando um gol ou outro, absurdo. Começou o segundo tempo assim também. Então, hoje se você trouxesse um amigo estrangeiro, um cara que não conhece o futebol brasileiro, né? Deve visitar o Brasil, aproveitar esse calor aí, né? Pegar uma prainha. Ô, Maracanã, vamos. E esse jogo aí, né? É, Flamengo e Inter. Tá, vamos ver o jogo. Aí, no fim, você pergunta a ele assim, o que você acha que estava valendo nesse jogo? O cara ia falar, está valendo o título brasileiro, né? Os dois estão na disputa ainda. Não, né? Vale ali um resíduo para o Inter e nada para o Flamengo. Os dois foram para o jogo contra a Dalla Fila, né? É. E, principalmente, se for ver, o Flamengo do Felipe Luiz. Eu costumo falar assim, ó, esse nível de cor que o Felipe Luiz trouxe é o tesão de urso, né? Que a gente fala, que é grande. Você não vai disputar mais nada, você já está na conquista de tudo, mas você vê os caras com prazer de jogar. É esse futebol que ele está propondo, que ele está treinando. E o Flamengo, ele não deu o brecho. E a qualidade aparecendo, né? Esse gol tem, né? Não, e outros... Os três dedos do Gerson. E eles trocam de posição. Na hora de marcar, volta cada um para a sua posição. É a famosa bagunça organizada. Mas olha a alegria nas pernas com o Wesley, tá? Com coragem de fazer os movimentos e chegar na área com 4, 5. É gostoso de você assistir. Nós. Imagina para eles lá dentro vendo isso. E você percebe esse prazer, né, Red? A gente falava dos jogadores dos dois times, na verdade, mas o que o Felipe conseguiu trazer para esses jogadores do Flamengo é gigantesco, né, cara? Vou falar primeiro do Internacional, porque já que você falou do Flamengo, vou dar uma contrabalanceada aqui. O Internacional fez um primeiro tempo péssimo, um segundo tempo do nível do Internacional do Campeonato Brasileiro. Só que enfrentou um gigante. O Flamengo do Felipe Luiz é um time gigante na competição. Não é o Flamengo dirigido pelo Tite, que tinha... Não arriscava a posse de bola. É um time que arrisca demais. Chega muito no ataque. Aí o primeiro gol do Inter, do Wesley. Para mim, o Rossi tinha capacidade de chegar nessa bola. Ele até toca nela, mas não consegue tirar da direção do gol. O Rossi, nos dois gols, vamos dizer assim, poderia ter ido melhor. Dizer que ele falhou nos dois gols, que ele roubou um frango, não dá. O Wesley também está ali brigando na artilharia. Que ano, né, cara, que está fazendo. Se encaixou super bem. Pois é, e o segundo gol do Inter tem um componente também curiosíssimo, porque o juiz faz o bloqueio no Plata e não permite que o jogador do Flamengo vá ao encontro da bola e aí na sequência. A discussão depois do gol é muito mais em função disso do que da linha do impedimento, né? O impedimento foi marcado no campo, né? A hora que pegou, não sei se todo mundo vai lembrar, a hora que pega a imagem de cima sem a demarcação das linhas, já deu para perceber. Só que os jogadores do Flamengo... Era o Léo Pereira? Do Léo Pereira. Ponta do pé ali já matou. Mas me parece que a discussão era muito mais em função desse posicionamento do juiz, né? Foi só isso. Nenhum jogador do Flamengo discutiu sobre o impedimento, até porque o impedimento tinha sido marcado pelo assistente. E depois, até ventilando a transmissão da Rede Globo com o Vilani, o Grafa e o Diego, eu digo que a possibilidade do Léo Pereira estar discutindo um empurrão que também não aconteceu. Foi o juiz que bloqueou ali a ação do Plata e não permitiu que o jogador do Flamengo participasse da jogada e aí o Internacional recuperou a bola. Onde o PC acredita que foi normal no caso, sim, né? Ele não julgou como uma infração... Não tem nada a ser marcado nesse caso? Ele falou que nesse caso, se a bola pega nele, tem que parar. Agora, da maneira que foi, ele não viu a infração. Ah, você vem aí. Ah, é? Ah, mas tá certo, tem que ir por ele, né? Deixa eu só falar. Foi uma rodada tranquila pra ele, hein? Foi. Acho que é outro elogio que merece essa reta final de campeonato brasileiro. Olha, muito gol, zero papo de tá entregando, tá botando time reserva. Verdade. E, além de tudo, os árbitros dessas... Protagonismo negativo dos árbitros, tranquilo, né? Acho que não tem, assim... E é importante também valorizar mesmo, respeitar, assim, de elogios, porque esses caras tomam tanta pancada, né, meu? Não, eu posso estar deixando escapar alguma coisa, mas nada tá me ocorrendo aqui que... O que eu vi também... Fundamental na rodada. O que eu vi foi uma rodada bem tranquila da arbitragem. Esse lance aí quase compromete o resultado, porque o árbitro... Ele tem participação direta no lance. Mas esse lance é uma infelicidade, não é? Mais do que um erro. E a gente viu, nos melhores momentos do jogo do Bragantino, se não me engano, que também tem uma trombada com o árbitro do jogo. Que ele para. Aí é o que eu não consegui identificar. Eu acho que ele... Eu acho que falando com o PC, ele parou. Mas, enfim, é ele para explicar a parte da regra, né? Porque daí realmente vai ficar melhor. Agora, sobre o Flamengo, só para amarrar aqui tudo, hoje o jogo do Felipe Luiz me chamou muita atenção, muitos traços do que era o sistema ofensivo do Flamengo com o Jorge Jesus. Muito parecido. Os quatro avançados, o time puxando o adversário para construir e fazendo pequenos blocos em setores do campo. Ele não fica mastigando, né? É bem... Eu assino embaixo esse negócio do... Essa analogia com o Flamengo do Jesus. Que é um time corajoso. E não é com a ciência também, né? Objetivo. Ele aprendeu com o Jesus. Certamente, o Felipe Luiz trouxe ideias por ter participado daquele time. Fazendo prazer. Eu quero ganhar o jogo. Eu quero jogar. Eu quero ultrapassar. Eu quero participar de gol, né? A última linha sempre correndo ali para tentar pegar as agas correndo para trás. Tentando buscar, colocar muitos jogadores dentro da área. E nessa jogada do Ege são cinco jogadores do Flamengo dentro da área. Agora, o comportamento dos jogadores do Flamengo mudou bastante do Tite para o Felipe Luiz também, né? Mudou. E isso também mostra a competência dele como comunicador, como líder, de convencer esses caras a agirem diferente. É uma característica diferente. E o líder, ele tem disso, né, cara? Porque às vezes você tem tudo um conteúdo, mas parece que você não tem aquela palavra certa, o jeito certo, para convencer o cara a fazer tudo isso que eles estão fazendo com alegria danada. Pareceu até que jogando contra o Inter, que vinha nesses 15 jogos, o Inter no primeiro tempo foi engolidaço, assim, sabe? O Inter não conseguiu andar, né? E o Flamengo indo, cara. E outra, o que o Wesley está jogando também é um absurdo, né? Absurdo. A gente estava até falando aqui... O Wesley do Flamengo agora, né? É, o Wesley parece que ele joga... Os dois estão jogando muito. Como dizem os gaúchos, parece que ele joga lomba abaixo, né? Ele só está na descida, né? Estão leve. Eu estava falando com o Alex lá em cima. O primeiro turno, para mim, era certo que o lateral direito do Campeonato Brasileiro era o William do Cruzeiro. Você só precisa explicar para o nosso telespectador, lá em cima de onde? Lá em cima, né? Porque a gente está aqui no subsolo, né? A gente fica lá na redação. E a redação é no segundo andar do nosso preso. Não, não tinha ninguém voando, não. Mas eu estava convencido que o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro era o William do Cruzeiro. Na votaçãozinha que vai chegar daqui a pouco, eu ia votar no William do Cruzeiro. Hoje eu já estou achando que é o Wesley. Mas ele caiu junto com o time, né? Caiu junto. Caiu junto. O Matheus Pereira estava lutando para craque do Campeonato. Já não sei nem se mais se entra na minha seleção do Campeonato. É hora de pensar nessas coisas também, né? É, pois é. Está começando a acabar o contrato fazer. As instalações, né? Para quem vai fazer essas votações aí, né? Daqui a pouco entra nesses... Daqui a pouco chega o e-mail. Está chegando, já, já. É, é um exercício gostoso de fazer que sempre inclui alguma aleatoriedade, alguma injustiça que a gente comete, mas enfim. Mas o exercício, às vezes a gente fala de coragem, o Barreto e Raed, e dentro do campo é contagiante para o torcedor. Porque a gente falava, o torcedor ele é muito reflexo do que a gente faz. Então esse negócio de você perder jogo e sair aplaudido, e ganhar jogo e sair vaiado, é muito daquilo que você faz dentro de campo. Lógico que tem momentos, tem circunstâncias, mas o que esses dois treinadores, que esses dois times fazem, você vê que, cara, é uma questão com, lógico, qualidade, você tem material humano para fazer isso, né? Que sem qualidade você acaba não fazendo. Mas eu não fico lá, ah, eu fiz um gol, agora eu vou esperar. Né? Eu vou ficar naquele jogo ruim. Com o Flamengo vai acontecer uma coisa que está dando toda a pinta de que vai acontecer com o Botafogo agora. O torcedor passa a esperar isso do time. O torcedor já viu isso uma vez. Se o Botafogo viver uma temporada, né? Faltam duas rodadas para a gente saber se a temporada vai ser tão mágica para o Botafogo quanto a de 2019 foi para o Flamengo, conquistando o Libertadores e Brasileiro no mesmo ano. Com um time que dá gosto de ver jogar, com jogadores no auge da forma, com coragem, né? Um time, a gente está falando aqui de um Botafogo, por exemplo, que não botou um volante no lugar de um atacante quando o time ficou com um a menos na final da Libertadores, com um minuto, né? Então, o torcedor começa a comprar essa ideia e meio que começa a cobrar essa ideia. também. É isso que eu quero ver dentro de campo, né? E o Flamengo já passou? Se você começa a ficar mais conservador do que isso, o torcedor fala, não, 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 não. Eu gosto daquele outro lá, daquele outro jeito, mais arrojado, mais, né? O Flamengo não passou já isso pós-Jesus? Por mais que venceu com o Sene, por mais que venceu com o Torino. Não é nem que já passou. Eu acho que virou isso, entendeu? É, não, não. Eu falo assim, passou por isso, por Palmeiras. Mesma coisa. Nível de expectativa lá, eu estou brigando por tudo, mas... Quem vive o bom não gosta do médio. É verdade. Perfeito. É verdade. Coisa boa acostuma a gente. Bom... Essa é a frase do Freude Raed, né? Vai estar no meu livro. Vai estar. Bom, vamos ouvir os treinadores nas entrevistas coletivas. Estou muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que está brigando pelo título, estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos. Fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e acho que fomos justos, acho não, tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele é um cara com muita força e, obviamente, que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases, fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo e tem fases que você não está no seu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele, por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos, então ele acaba executando. A execução não está tão fina, mas questão de tempo. Questão de tempo, a única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo o tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o cara que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa. Um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo e que tem bastante tempo, precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede, é a raça, então a raça ele está dando, depois a qualidade e a finura com a bola, ela vem às vezes mais, às vezes menos, mas a raça está aí e a gente está vendo isso. O que fica para mim foi justamente o segundo tempo, que a gente teve um melhor controle e poderia ter até tido uma sorte melhor, assim como no primeiro tempo, depois do terceiro gol o Flamengo poderia ter feito quarto também. Mas o que fica é justamente o orgulho de ver esse time que não se entrega nunca, apesar da diversidade. E a tranquilidade passada para eles no intervalo, junto com as orientações estratégicas, foi que gerou a confiança que eles acreditaram até o final que podiam reverter um placar mesmo de 3 a 0. Então o que fica é muito orgulho e eu tenho certeza que os torcedores que vieram aqui e que acreditaram nesse sonho junto com a gente, ele sai orgulhoso, em parte pelo jogo que nós fizemos no segundo tempo, mas sobretudo muito pela campanha toda no Campeonato Brasileiro que, convenhamos, 16 jogos sem perder com o ano todo que nós tivemos, é algo que a gente precisa comemorar. Dois treinadores com uma trajetória muito interessante dentro desse Campeonato Brasileiro, a do Felipe Luiz mais curta porque a oportunidade surgiu mais na reta final. A do Roger, se a gente pensar na dificuldade que o Juventude teve para manter uma campanha longe do Z4, depois da saída do Roger, mais o que ele fez com o Inter, é uma temporada na hora de pensar nas seleções de campeonato aí o Roger vai botar uma pulga atrás dele, né? Sim, mas o problema do Roger é que o Arthur Jorge mudou muito o Botafogo. O Arthur Jorge campeão da Libertadores e do Brasileiro é irresistível, a mão já vai lá na direção do xzinho dele lá para votar. Mas o campeonato, os dois campeonatos, o campeonato do Roger no Juventude e o campeonato do Roger no Internacional é acima da média. A temporada do Roger é... E eu não sei que posição jogava o Arthur Jorge, mas Felipe Luiz e Roger eram laterais esquerdas, né? Você também, né? Você também já fez uma lateral esquerda que eu me lembro. Muito, muito, muito. Qual foi a transição do Roger mesmo? De zagueiro para lateral esquerda ou de lateral esquerda? Lateral para zagueiro. Lateral para zagueiro, né? É. Inclusive a campeão no Fluminense como zagueiro. Fazendo gol. Fazendo gol. Em cima da final da Copa do Brasil, né? E sabe o que é? Além... Primeiro de... Figueirense, né? Figueirense. O que ajuda muito eles, além da inteligência para o jogo, desde a época que jogava, eles já se preparavam antes de parar de jogar, né? E o que eles viveram como vencedores, a hora que ele chega para fazer algumas coisas que ele tem que descobrir, todo mundo tem que aprender, ele já tem um domínio. Como que eu vou preparar para um jogo decisivo emocionalmente? O que eu vou falar? Como que eu vou mexer com o pessoal? Então isso facilita para um treinador que nunca jogou nesse nível e pega lá com 30 35, 40 anos, mas é os seus primeiros trabalhos, dá diferença também. O Arthur Jorge jogava como defesa central. Defesa central. Daquele tamanho? No site de busca aqui em português de Portugal. E ele tem uns cortes aqui, ele devia estar da cabeçada na nuca de atacante. No meu tempo era o... Back central. Back central. Back central. Era o 3. É, era o 3. Era o 3. Porque o 4 era o... O 4 zagueiro. Mas ele mostrou também coisas... Ele trouxe coisas importantes para o futebol brasileiro, para quem quiser pegar, aprender, né? De movimentos, coordenados, em cima do... Que desde que ele chegou, eu vou jogar com isso, é dessa maneira. E ele foi se desenvolvendo e fazendo esse time cada vez melhor, né? E o que eu acho mais engraçado é agora uma semelhança de linha de raciocínio, tá? Já que eu falei que o Felipe Luiz tem alguns traços do jogo ofensivo do Jorge Jesus. É que os dois treinadores, o Arthur Jorge mostrou isso na final da Libertadores. Quando ele foi colocado com um jogador a menos, fecha o miolo do campo com três jogadores, faz uma linha de seis jogadores ali defensivo para não entrar ninguém na área. Então o Atlético, ele não conseguia entrar por dentro, porque tinham três jogadores aqui fechando o miolo e não conseguia entrar perto da área do Botafogo, que tinham seis defensores ali. E quando saía, quando o Botafogo conseguia atacar, atacava pelo corredor central. O Felipe Luiz fez isso contra o Galo na final, fez isso algumas vezes com o Flamengo em desvantagem numérica. Fez contra o Corinthians. Fez contra o Corinthians. E o Arthur Jorge, a mesma linha de raciocínio. Ou seja, são dois treinadores que pensam um pouco diferente do que eram mostrados outros treinadores no futebol brasileiro quando ficavam com o jogador a menos. que era tentar fechar os lados do campo. Eles não, eles fecham o corredor central, principalmente ali a tal da Zona 14. A Zona 14 é ali onde ficava a meia-lua da grande área, que dizem os estudos que a maior parte, a maior incidência de gols é ali por aquela Zona 14. Aprendemos mais uma, hein, Barreto? Essa Zona 14 eu não sabia, não. Outro dia recebi números também do senhor Estatista dizendo que no futebol brasileiro está se repetindo uma tendência do futebol mundial, que é finalizar cada vez mais perto do gol. Em compensação, tem um recorde de gols marcados de fora da área no Campeonato Brasileiro. Parece contraditório, mas é assim. O maior percentual de gols continua sendo marcado de dentro da área. Mas o pessoal também tem arriscado um pouquinho, tem calibrado mais aquela ali da Zona 14 para trás. O pessoal está mandando bala dali também. São números interessantes, porque eles ajudam a gente também a entender como é que o futebol está sendo jogado atualmente. É por isso que a velocidade do jogo, tem gente que fala em intensidade, mas a velocidade que eu ataco, que eu finalizo a jogada, eu tenho que fazer isso para não deixar o sistema defensivo do adversário se moldar, se formar. Então eu tenho que chegar e eu finalizo ele de uma maneira chegando para finalizar. Porque a hora que você está lá, que jogos que o Botafogo teve dificuldade, que foi Criciúma, o Atlético Mineiro e tudo que a gente acabou falando, é porque você já fica ali. Então aquele miolinho da zaga onde você vai cruzar, eles já estão montados. Quanto os gols que aconteceram hoje contra o Inter, você chega em velocidade, você termina em velocidade. Então a defesa está correndo às vezes contra o gol. Então por isso que você tem que aproveitar esses detalhes. Você não vê eles perdendo tempo, desses treinadores, esses times perdendo tempo. Opa, eu pego, agora eu piso, eu vou deixar o jogo mais lento. Não é momento disso. Que inclusive era a grande grita da torcida do Flamengo com o jogo do Tite. O Tite, ele vinha amorosamente desde o sistema defensivo, quase não pegava os adversários desguarnecidos, não arriscava a posse de bola, fazia o passe sempre o mais seguro possível e aí quando chegava no campo de ataque o adversário estava apostado. Vamos falar de mais um jogo que garante.